Olá, para você que acompanha o sistema Canção Nova de comunicação neste momento, TV, rádio e internet a serviço da vida e da esperança. Uma saudação especial aos telespectadores que nos acompanham direto da TV Canção Nova em Portugal. A família Canção Nova com muito pesar se despede de Bento XVI. O Papa Emérito faleceu às 5h34 da manhã deste sábado no horário de Brasília, 9h34 no horário de Roma, no mosteiro Mater Ecclesia, nos jardins do Vaticano, onde residia desde sua renúncia há quase 10 anos. Bento XVI, que exerceu o pontificado entre 19 de abril de 2005 e 28 de fevereiro de 2013, deixa um legado extraordinário à Igreja e ao mundo. Uma vida inteira dedicada à vinha do Senhor com ardor, humildade e zelo apostólico. Direto da Praça de São Pedro, a repórter Danúbia Gleiser tem mais informações. No final da catequese da última quarta-feira, o Papa Francisco pediu aos fiéis que rezassem pela saúde de seu antecessor de 95 anos para que o Senhor o sustentasse nesse testemunho de amor à Igreja até o fim, tendo em vista que o estado de saúde se agravou nas proximidades do Natal e hoje veio a óbito. O Vaticano informou que, a partir de segunda-feira, o corpo já estará na Basílica de São Pedro para visitação e o funeral está marcado para quinta-feira, às 9h30 da manhã, na Praça São Pedro, sendo presidido pelo Papa Francisco. Voltamos ainda hoje com mais informações sobre o falecimento do Papa Emérito. De Roma, Danúbia Gleiser para o Sistema Canção Nova de Comunicação. Obrigado, Danúbia, pelas informações. Foram quase oito anos à frente da Igreja Católica. Ao renunciar em 2013, Bento XVI explicou que suas forças, devido à idade avançada, já não eram idôneas para exercer adequadamente o Ministério Petrino. Vamos recordar a vida de fé e a vocação do homem que testemunhou o amor à Igreja até o fim. No início do meu caminho de fé, havia uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos, fui obrigado a servir meu país e compreender os horrores e a miséria humana. Não era o bom combate que almejava combater, como apóstolo Paulo. Antes de me tornar o sucessor de Pedro, fui forjado na fé ainda menino. Meu pai, comissário, minha mãe cozinheira. Minha irmã Maria, dedicada à família. E meu irmão foi ordenado sacerdote junto comigo. Eu tinha 24 anos. Sonhava em ser professor de teologia. Tornei-me vice-reitor da Universidade de Hatsbona. Professor na faculdade de Freising, até me tornar doutor em teologia dogmática. Precionei em bom, Mönster, Tubinga. Sim, como professor, Ratzinger, aqui em Regenburg, já era o mais famoso de todos os outros da Universidade. Tantos estudantes vinham do exterior, até mesmo de outros continentes, para ouvir suas aulas ou fazer a tese de doutorado com ele. Conselho Vaticano II. Uma experiência inesquecível. Allora, nós estamos andando ao Conselho, não só com ciência, mas com entusiasmo. Era uma expectativa incrível. Esperávamos que tudo devia rinnovar, se realmente vinha um novo Pentecoste, uma nova era da Chiesa. Em 1977, fui nomeada arcebispo de Munique Freising, pelo Papa João Paulo VI. No mesmo ano, fui feito cardeal. O período no qual Ratzinger se tornou arcebispo foi um período muito movimentado. Ele era um pregador excelente, por isso as pessoas vinham de fora para ouvir suas homilias. Colocações muito simples e compreensíveis que levavam a um aprofundamento teológico. Ele tinha uma voz clara, um modo lúcido de expor-se. Eu penso que essa foi uma estratégia do cardeal para traçar o caminho espiritual de sua arquidiocese. Participei do primeiro conclave de minha vida. No pontificado de João Paulo II, no pontificado de João Paulo II, novos rumos para a igreja, novos rumos em minha missão. Assim, em 1981, fui nomeado prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Entre outros embates naturais de quem ocupa esse importante cargo da igreja, enquanto prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, eu pude dirigir a redação do Catecismo da Igreja. No entanto, o terceiro conclave de minha vida me levou ao pontificado. A guilhotina, afinal, pairou sobre minha cabeça. A irmã do Catecismo do Catecismo da Igreja. o cardinal Ratzinger. Não tenha medo de Cristo. Ele não tolha nada e dá tudo. Quem se dá a Lui, recebe o cento. Bento XVI foi o Papa de número 265 da Igreja Católica. Ao longo de seu pontificado, escreveu três encíclicas 67 cartas apostólicas e quatro exortações apostólicas. Foram convocados cinco sínodos dos bispos, um ano paulino, um ano sacerdotal e um ano da fé. Ele realizou 24 viagens internacionais, 30 visitas em solo italiano e participou de três Jornadas Mundiais da Juventude. Em quase oito anos como Papa, realizou 348 catequeses, canonizou 44 santos e nomeou 90 cardeais. números realmente impressionantes e que comprovam tamanha ação de Deus em sua vida petrina. E hoje, pela manhã, nossa equipe em Roma acompanhou a divulgação da morte de Bento XVI pela sala de imprensa da Santa Sé. Vamos acompanhar. O porta-voz do Vaticano, Mateo Bruni, se reuniu na sala de imprensa do Vaticano com jornalistas e com pesar disse, Eu trago uma triste notícia. Com dor, informo a vocês que o Papa Emérito Bento XVI faleceu nesta manhã às 9h34 no Mosteiro Mater Ecclesia, no Vaticano. Esta matina, às 9h34, no Monastero Mater Ecclesia, em Vaticano. Na última quarta-feira, data em que o Papa Francisco pediu orações por seu antecessor, Bento XVI recebeu o Sacramento da Reconciliação. Mateo Bruni também informou que quinta-feira, 5 de janeiro, às 9h30, será o funeral de Bento XVI aqui na Praça São Pedro, presidido pelo Papa Francisco. Já a partir de segunda-feira até quinta-feira, o corpo estará presente na Basílica de São Pedro para o último adeus dos fiéis. Bento XVI teve um dos pontificados mais importantes na história da Igreja. O Papa Emérito falava às multidões com a profundidade de um doutor da Igreja e a simplicidade de um professor. Fé e razão são os valores nos quais reconheci a minha missão. E por isso, o tempo de duração do meu pontificado não era importante. Foram oito anos de pontificado, mas ele marcou essa década, marcou uma geração de religiosos, de sacerdotes, de seminaristas e de leigos. Bento XVI tornou-se uma grande referência universal. Durante o período do pontificado e do Bento XVI, os peregrinos iam a Roma para escutar o Papa Bento XVI, as suas belas homilias, quase que comparáveis aos padres da Igreja Primitiva. e os seus escritos estão sendo todos hoje traduzidos, a conexão completa dos seus escritos. Eu acho que o pontificado dele foi um pontificado muito importante, sobretudo por esse aspecto de ter sido um mestre da fé. A sua obra nasce do seu ministério, nasce do seu trabalho como professor, sim, mas como seu trabalho como bispo, arcebispo, e sobretudo no seu trabalho junto à congregação da doutrina da fé. Então ele dialoga o tempo todo com os padres da Igreja e ele dialoga o tempo todo com a Sagrada Escritura. E com os homens. O diálogo cristão é mais que um ato de reciprocidade, de amor. É essencial para uma fé verdadeira. Muito de minha obra tem como base o diálogo com homens da Igreja, teólogos, correntes laicas, próprias do mundo moderno e pós-moderno. Eu deveria, antes de tudo, buscar mostrar o que significa a fé no mundo de hoje. Colocar novamente em destaque a centralidade da fé em Deus e dar aos homens a coragem de crer, a coragem de viver de modo concreto a fé neste mundo. Foi um homem que realmente ajudou a Igreja muito a aprofundar a fé e isso dentro da cultura atual do mundo. Quer dizer, confrontando-se com a inteligência mundial, com o mundo acadêmico. Ah, o mundo acadêmico. O início da caminhada de fé para muitos jovens. Bento XVI, ele mostra-se muito fiel ao magistério da Igreja, à Sagrada Tradução, às Sagradas Escrituras. Então, de uma certa maneira, isso me cativou ao ver que aquilo que ele falava e aquilo que ele pedia era aquilo que ele fazia. Nunca se sabe o quanto um gesto de um Papa pode tocar o coração de cada um a ponto de desejarem estar entre o povo e a cruz. Até meu lema, Cooperador da Verdade, imagem do brasão do Papa, é inspiração para muitos jovens no serviço à Igreja. É importante porque ele nos mostra que os valores precisam ser reafirmados na sociedade de hoje e mostra que eles não são coisas antigas, mas são cada vez mais atuais. Renúncia é sinônimo de sacrifício, de abandono, algo muitas vezes encarado como negativo. Mas do ponto de vista espiritual, ela pode suscitar novo sentido a uma caminhada. Para você que acompanha a nossa programação, está chegando agora, seguimos trazendo ao vivo para você a notícia de que Bento XVI, Papa Emérito, faleceu neste sábado aos 95 anos no mosteiro Mater Ecclesia, nos Jardins do Vaticano. A morte foi confirmada pela sala de imprensa da Santa Sé. O corpo do Papa Emérito será velado na Basílica de São Pedro a partir de segunda, 2 de janeiro pela manhã e na quinta de manhã também, dia 5, às 9h30 da manhã, no horário de Roma, 5h30 horário de Brasília, o Papa Francisco presidirá a Missa Ezequial na Praça de São Pedro, onde acontecerá em seguida o sepultamento. Bento XVI foi o Papa de número 265 de nossa Igreja. O anúncio e a aparição como o Papa aconteceram no dia 19 de abril de 2005 e as primeiras palavras do então cardeal Ratzinger ao ser eleito foram Sou um humilde operário da vinha do Senhor. O Papa Emérito estava lúcido e fisicamente frágil por conta da idade. Seus últimos anos de vida foram dedicados à intensa oração. Ao final da catequese da última quarta-feira, 28 de dezembro, Francisco pediu orações para o seu antecessor. Atendendo ao pedido, a Canção Nova se uniu a toda a Igreja nesta intenção. Entre as muitas visitas apostólicas, Bento XVI veio ao Brasil uma vez. Em 2007, o Santo Padre pisou em solo brasileiro para uma série de compromissos. Vamos acompanhar na reportagem. 11 de maio de 2007. Fazia um frio atípico para o outono quando cheguei a São Paulo. Nenhuma novidade para os europeus, especialmente eu, um alemão. Mas a acolhida do povo brasileiro logo mudou o clima. O calor humano tomou conta da noite no estágio do Pacaembu. No mosteiro São Bento, 10 mil pessoas me aguardavam. Tinha muita gente que vinha aqui do lado de fora, cantava, gritava, queria ver o Papa, não sei o quê. E ele começou a ir à janela mais vezes. Ainda em São Paulo, no dia seguinte, as nuvens receberam o anúncio da canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Antônio de Santana Galvão. Foi realmente assim, muito importante, porque nós conseguimos que ele viesse a São Paulo porque ele vinha para a Aparecida. Só que nós pedimos que ele canonizasse o Frei Galvão. oficialmente, o objetivo principal da viagem ao Brasil era a abertura da 5ª Conferência Nacional dos Bispos Latino-Americanos, o CELAM. Em 2005, tínhamos decidido que esse evento seria realizado em Roma mesmo, mas naquele mesmo ano conheci Dom Damasceno. Eu o convidei pessoalmente em 2005, levando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, lhe dei de presente, de recordação, ele não conhecia o santuário, conhecia só de nome. Como é bom estarmos aqui nesta Basílica Mariana. Da 5, a única realizada num santuário foi a Conferência aqui em Aparecida. A essa altura, já no ritmo do jeito brasileiro de acolher, passei a me sentir em casa. Foi emocionante, porque nós fomos treinados para não nos dirigirmos a ele e quando foi a surpresa de cada um que ele veio até nós, estendendo a sua mão e nos cumprimentando. Eis-me finalmente na Fazenda Esperança. Não pode ficar tudo numa pessoa, mesmo que se Deus te escolheu como fundador, nossa casa são quatro, mas não é para sempre. Fascinou-me este modo de viver e deu um novo impulso à minha vida como franciscano. Com a vinda dele, ocorreu um tsunami de pedidos de diocese de todo o mundo. Simplesmente triplicou. Isso se deve à visibilidade da presença que o Papa deu a nós. A tarefa do Papa é renovar nos corações essa luz que não ofusca. O estreitamento com a Igreja do Brasil me fez bem. Até então, sendo ele alemão, o modo de se comportar, até a benção parecia que é um pouco tímido, no Brasil ele abriu o sorriso e ele aprendeu o sorriso. Em seu pontificado, a Canção Nova recebeu reconhecimento pontifício e aprovação de seus estatutos. Em nota, a comunidade Canção Nova lamentou esta triste notícia e está unida à Igreja no mundo inteiro em agradecimento a Deus pela preciosa contribuição dada por este sucessor de São Pedro no anúncio do Evangelho de Cristo Jesus e no serviço de pastorear o rebanho do Senhor. Bento XVI se anunciou ao papado em 11 de fevereiro devido às suas condições físicas. Sua decisão fazia parte de uma missão ainda maior, se recolher para interceder pelo crescimento da Igreja. Gosto de jardins. Reservo a ele parte do meu tempo, desde que me tornei Papa Emérito. Papa Emérito. Bispos se tornam eméritos a partir dos 75 anos de idade. Ser Papa, com esse título, pode-se dizer, é um acontecimento inédito na história da Igreja. Assim como minha renúncia dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, em 2013. No Consistório, todos aguardavam o anúncio da canonização de três mártires. Ali, fiz a leitura oficial de minha decisão. meu recolhimento se comprometia ainda mais com a oração pelo crescimento da Igreja. Já houve seis casos de renúncia ao longo da sucessão Petrina, mas nenhuma por saúde debilitada. Poucos sabem, eu perdi a visão do olho esquerdo em 1994. Também tenho problemas auditivos. A falta de recurso sensorial pode até se superar, mas naquela data eu já tinha 85 anos, mais de 60 deles dedicados à vida sacerdotal. Uma decisão como a de abdicar deve ser ponderada e refletida por longo tempo. De modo que esse impacto foi muito grande, embora o Papa Bento XVI já tivesse acenado algumas vezes sobre a possibilidade da sua renúncia. Inclusive a visita que ele fez ao túmulo do Papa Celestino V e nós sabemos que justamente esse Papa havia renunciado ao pontificado. Para mim, todavia, a decisão parecia tão evidente que não foi um doloroso conflito interior. Eu tinha a consciência da responsabilidade dessa escolha e de sua gravidade. Não há amor sem sofrimento, sem o sofrimento da renúncia a si mesmo, da transformação e purificação do eu para a verdadeira liberdade. Amor 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 Foram nove anos contemplando os Jardins do Vaticano, um tempo profundo de reflexão. Lúcido e fisicamente frágil, em 2022, Joseph Ratzinger viu chegar sua 95ª primavera. Diante do encontro definitivo com Deus, peregrinou para os Jardins Celestes. Para o Papa Francisco, as contribuições de Joseph Ratzinger ofereceram uma base teológica sólida, responsável por manter a Igreja Católica viva, um apoio de irmão e amigo, que era o sustento da Igreja a partir de sua vida de oração nos Jardins do Vaticano. Poucos dias depois de ser eleito, Francisco iniciou a tradição de encontrar Bento XVI. A primeira visita foi em Castel Gandolfo. Ao longo desses nove anos, o gesto de proximidade se repetiu muitas vezes em festividades, como Natal, Aniversário, Páscoa e nos consistórios com os novos cardeais. A ligação entre eles era de pai e irmão, assim definida por Francisco. Decidido a viver a santidade ao longo de sua vida, Bento XVI foi exemplo de amor e respeito ao chamado. Nos mostrou o que é viver o livre-arbítrio e a humildade em Deus. Ah, como é fugaz a história humana! Quanto mais belas as páginas escritas, maior a certeza da saudade. Ah, como é fugaz o reconhecimento humano! Quanto mais envolvido nos fatos da vida, maiores os livros e escritos deixados. Ah, como é fugaz a honraria humana! Quanto mais se conquista, maior é a valorização pública. Ah, como é fugaz o apego humano! Quanto mais se olha as laudas do passado, menos se tem a escrever no futuro. Porque, como tudo, o tempo também é fugaz. Quanto mais ele passa, melhor o conhecimento adquirido e maior o desejo de ensinar aos menos esclarecidos. Ah, como o papado de Josef Ratzinger também foi fugaz. Mostrou para todo mundo que entendeu como se vive o livre-arbítrio em Deus. Mesmo em vida, entregou o que já não via mais como seu. E tanta humildade só podia vir de quem soube assumir a fraqueza física na estrada fugaz da igreja. E tanta coragem só podia vir de quem soube demonstrar a sabedoria humana. De quem nunca desistiu de viver a santidade em vida. Mesmo que para isso fosse preciso, renunciar títulos e honras para poucos neste mundo. Que o seu sim à igreja, à vida e principalmente a Deus, termine como uma aula digna de quem decidiu ser inteiramente do céu. Lindo homenagem do Wallace e de toda a equipe do Jornalismo Canção Nova para o nosso querido e amado Bento XVI. Outras informações você confere ao longo de nossa programação e em nosso site noticias.cancionnova.com que está em constante atualização ao longo do dia a respeito da morte de Bento XVI. Você pode acompanhar ainda pelo Canção Nova Play o documentário sobre a trajetória papal de Bento XVI. Acesse agora o Play Canção Nova e assistam. Conteúdo riquíssimo e às 19 horas será exibido na TV Canção Nova. Reforçando mais uma vez, o velório do Papa Emérito acontecerá a partir de segunda-feira, 2 de janeiro, na Basílica de São Pedro e a Missa de Ezequia, seguida de sepultamento, na quinta-feira, dia 5. Obrigado, família Canção Nova, pela audiência e companhia neste momento de dor, de separação, mas também de esperança de ressurreição. Para nós que queremos, a vida nunca é tirada, mas transformada. Rezemos neste dia de saudade pela felicidade eterna de Bento XVI. Grande abraço a todos. Continue com a programação da TV Canção Nova, a serviço da vida e da esperança.